A Câmara Municipal de Caxias, que receberia uma audiência pública sobre a saúde pública oferecida aos caxienses, mais uma vez não conseguiu realizar. Porque pela segunda vez o diretor do Hospital Macro Regional, Jefferson Coutinho, e o gestor regional de saúde, Daniel Barros, não compareceram. A secretária municipal de saúde, Socorro Melo, compareceu ao Legislativo, mas os vereadores entenderam que a audiência só fazia sentido com os representantes do município e do Estado. A Câmara entendeu, nossos pares entenderam, que só valia a pena se fôssemos discutir com os setores do Estado e os setores do município. Esta foi a decisão desta Casa. Mas a sessão foi realizada. O vereador Neto do sindicato lembrou da eleição realizada pelo Partido dos Trabalhadores em Caxias, que consagrou o Laís Poliani como a presidente do Diretório Municipal. A partir de dezembro, ou seja, iniciar o próximo ano, já com a nova direção, uma direção feita por jovens, por dirigentes, que tem uma nova visão do partido. O vereador Mário Assunção lembrou que esteve junto com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, no povoado Buriti Corrente, no último final de semana, com serviços de odontologia e ginecologia sendo oferecidos para a comunidade. A Câmara Municipal, por unanimidade, também votou os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, autorizando o crédito especial para a implementação dos programas Minha Casa é 10, onde o governo municipal vai construir casas populares para pessoas carentes de Caxias, o programa Bolsa Família Municipal, onde a prefeitura pretende conceder o benefício para quem ainda não recebe, e também o programa Mais Renda Mulher, que dará incentivo às mulheres caxienses que pretendem iniciar o próprio empreendimento. A importância é o alcance que o poder público tem às famílias mais carentes, às pessoas mais humildes, às pessoas que precisam do poder público para ajudá-las.